Oi meus amores, tô aqui com mais um vídeo pro canal, iniciando aqui gente esse vlog na parte da noite pra vocês Pra provar que é a noite, eu vou virar aqui, tô aqui na cozinha, ó, agora eu vou acender a luz Viram? Ui, quase que eu tombo aqui Aí gente, iniciando aqui pra vocês, hoje é quarta-feira, decidi iniciar do nada porque eu sou assim Se eu fizer a programação, não dá certo E eu quero pedir pra vocês não repararem que eu tô muito ofegante, muito Eu tô falando e eu canso, meu Deus, mas enfim, ignorem isso, tá? É gente, acabei de chegar na rua praticamente, que eu fui no sacolão perto da casa da minha mãe Comprar mamão lá, comprar castanha que é mais barata lá E eu já vou mostrar pra vocês, vou deixar passando aí, eu ajeitando ali as frutas e os legumes agora, entendeu? Quando eu terminar de falar vai tá passando pra vocês, eu ajeitando ali E aí gente, iniciei mais esse vlog aqui porque enfim, eu tenho tempinho que eu não faço vlog assim, eu tô com saudade Os últimos vídeos aí foi tipo, faxinando e compras E esses vídeos já foram gravados, né? Tipo, acho que mais de uma semana E aí, bem mais de uma semana, né? É, acho que sim E aí o vlog já tem um tempo que eu não gravo Hoje me bateu vontade, me deu muita vontade de gravar E também gente, hoje quarta nova vídeo pro canal, eu diminuí a quantidade, né? Pra quem acompanha aqui, já assistiu o vídeo que eu falei Mas só não expliquei muito É, até disse que ia fazer um vídeo pra vocês explicando Mas não tô conseguindo É, enfim, não tô conseguindo tirar um dia pra poder Fazer esse vídeo pra vocês explicando Mas eu vou, acho que eu vou fazer, não prometo, tá? E aí eu esqueci o que eu estava falando Porque eu tô esquecida O que eu tava falando, velho? Vou ter que assistir o vídeo, gente Meu Deus, esqueci, cara Ah tá, lembrei Gente, o que que tá acontecendo, gente? Tô ficando maluca O que acontece? É, hoje não vai vídeo, mas sexta-feira vai vídeo pro canal E aí eu tô sem vídeo pra postar Hoje eu ia fazer vídeo de receita pra vocês E aí eu ia fazer vídeo É tipo almoço completo, alguma coisa assim Entendeu? Só que é da maior trabalhão Já vai dar sete horas Eu ia fazer pudim Ia fazer algo muito demorado E também eu fui na rua E a bonita que esqueceu de comprar um dos ingredientes Pra poder fazer esse jantar especial E aí vai ficar pra outro dia Talvez fique pra amanhã E eu não vou descer agora pra ir no mercado comprar Porque deve estar assim E se eu for, gente Vai ficar mais tarde ainda Então não vou comprar Não vou fazer hoje Provavelmente que eu faça amanhã E aí eu mesma, tipo, desço Compro queijo E... Ou, gente Eu tenho outro vídeo pra fazer também top Pra vocês assistirem Que é compras da Shopee Chegou bastante coisinhas aqui Que eu aproveitei na promoção De R$1,99 Tanto que esse aqui que eu tô usando É um dos gloss Que eu comprei de R$1,99 Ele fica perfeito Só não tá mais perfeito Porque eu tô sem efetinte Ai, eu tô cansada Mas é isso, amores Eu vou vlogar pra vocês Não faça a mínima ideia Do que eu vou mostrar nesse vídeo, tá? Só do que eu vou mostrar agora Porque é um negócio que eu comprei agora No sacolão Fora isso Eu vou ir filmando aí O meu dia a dia pra vocês Hoje já tá na finalzinha da noite Não tem muito o que filmar E não tem muito o que fazer Mas eu vou fazer E vou mostrar pra vocês O que eu vou fazendo E amanhã também Eu vou tentar gravar o máximo Pra vocês, tá? Então antes de continuar Assistindo esse vídeo Não se esqueça De se inscrever no canal Se não for inscrito Mas se não for inscrito Já se inscreva, tá? Deixa muito like, gente Que ajuda muito No crescimento aqui do canal Tá bom? Ativa o sininho E me segue no Instagram Que vai estar passando por aqui O nomezinho pra vocês Tá bom? E é isso, amores Vamos pra mais um vídeo No canal Ajeitei aqui As coisas que eu comprei Agora no sacolão Lá perto da casa da minha mãe Fui longe, viu, gente? Fui longe, tava tudo caro Eu comprei mamão, gente Porque esse mamão papai Que eu compro aqui Ele tem Os que eu tenho comprado Tem ficado muito azedo Ruim Na casa da minha mãe Esses dias Ela me deu mamão E aí eu trouxe pra casa Gente, ele tá muito docinho Muito docinho mesmo Eu amei Eu perguntei ela onde comprou E eu comprei Comprei pera Limão já tinha Aqui embaixo tem cenoura e banana Banana tava 4 e pouco Tava muito cara Mas eu comprei Porque eu não queria ficar rodando Em mercado E o Nilson tava com pressa De ir trabalhar logo Comprei duas cenouras Porque eu quero fazer sopa Até domingo Assim, acho que eu vou fazer Uma sopinha Porque o Nilson Não tá 100% Gente, o Nilson tá bem Resfriadinho Intussindo E aí ele não tá melhorando por nada E eu quero fazer a sopinha Pra ver se aumenta A imunidade dele Ele não come muita coisa Só batata Cenoura Vou ver se eu coloco Ele E castanha Ele comprou muita Meu Deus Da glória Ó Castanha Nossa Quanto que foi? Não sei quanto que foi Aqui tá o quilo Eu queria saber Tipo Caraca, ele comprou 300 gramas Então foi praticamente Né, 10 reais Por aí Show Aí ele comprou 300 gramas 44 Muita castanha do Pará Ih, gente Não era isso Ah não Era isso aqui mesmo Tô achando que é castanha do Pará Porque eu falei A castanha do Carru Ele comprou certo Eu que falei errada Então ele comprou bastante Isso aqui Eu como sempre de manhã Com as minhas frutinhas Né, pra tirar Enganar o gosto Tudo malandro Que eu não curto muito Hoje em dia Eu tô até me acostumando Se for docinho Uma mão Igual esse que a mãe me deu Coloral Ele comprou 120 gramas 2 reais Aqui deu 30 Mas isso aqui vai durar, hein Isso aqui vai durar Vou fazer durar Entendeu, gente? A empim também comprei Porque É o almoço Que eu vou fazer amanhã Ou jantar Não sei Vou precisar de a empim Sendo que tem mais na geladeira E eu comprei a mais mesmo Pra fazer a sofinha Pra gente comer Isso aqui é sacola Mais sacola Aqui Olha que gracinha Vou mostrar pra vocês A primeira caixinha que eu faço Caixinha Milk Ela tá amassada Porque eu já fui bruta com ela Já amassei ela Mas eu que montei essa caixinha O que acontece? Ontem minha sobrinha É... Filha do irmão de Nilce Fez um mês de vida E aí Eles fizeram o meu aniversário dela Aí Eu arrisquei em fazer a caixinha Coloquei a Alice aqui Eu botei essa letra Aqui É... Lá no aplicativo Foto Que Tu lê assim Ponto Mas é foto Aí eu botei um mês aqui A caixinha Eu peguei pronta no Google Eu pesquisei Caixinha Milk Da Branca de Neve Baby E achei E é isso, gente Ó Perfeito, né? Primeira vez que eu fiz top E agora Vou abrir isso aqui com vocês Vou mostrar isso aqui pra vocês Vamos lá pra Sala Eu tenho que mostrar isso Nesse vídeo pra vocês Ó A quantidade de coisa de chopee Né? Que eu vou mostrar pra vocês Um vídeo separado Não percam, hein? E isso aqui Eu acho que eu já mostrei, né? Que eu tô usando Nos produtinhos Pra fazer aqui mesmo Que chegou E tem mais uma coisinha Pra mostrar pra vocês Esse vídeo Vai ser mostrando Bastante coisa, né? Vamos lá Gente, isso aqui É negócio de cílios Que eu comprei Numa loja Essa loja aqui, ó Chegou tão bonitinho, gente Tem tag Tem adesivo Tem esse papel lindo Ai, gente Eu tô encantada Eu já comprei lá pessoalmente Mas não tinha Assim, assim, não Entendeu? E aqui É a cola Eu não vou abrir, tá? É a cola de cílios Eu só compro ela Quando eu consigo Juntar cliente Pra trabalhar Porque ela é cara Acho que eu paguei 80 reais nela E aí, tipo Eu cobro cem reais Os cílios, né? Fia-fia Cobro cem mesmo A gente cobra muito Mais barato Eu não cobro não Porque dá muito trabalho Eu, hein? Comprei essa cola Ela secar a janela De um a dois segundos Bem rápido Só pra quem é profissional mesmo, né? Tipo, trabalha com isso Já sabe Pinça Comprei essa, gente Porque, ó Uma pessoa Pra poder estragar A pinça sou eu, hein? Vou falar pra vocês Virando a câmera aqui Só preciso posicioná-la Vamos fazer uma gambiarra aqui Vamos Vou tentar, pelo menos Tá, gente? Ai, tem um bichão aqui voando, velho Ai, o que que é? O que que é isso? Ai, será que é marimbondo? Esse ângulo me deixou burda, hein? Acho que é marimbondo Eu vou me mexer Gente, calma aí Que eu vou pegar Que eu vou pegar a raquete Pra matar ele Cadê a raquete agora? Que a raquete some Ouve o barulho, hein? Ouve o barulho Que pra perto de mim Ele não chega mais Ai! Ai! Ai, mata, mata Mata Ai, ele morreu Nem deu choque Ele morreu Ele tá se fingindo de morto Ridículo Ih, gente Deve ter morrido mesmo Ó, o ângulo tá ruim, gente Mas vai ficar aqui mesmo Tá? Vamos mostrar rapidinho Tá vendo? Isso aqui é material de cílios Ai, aqui dentro O que eu me encantei nessa compra É que eles mandaram um brindezinho aí Com isso aqui ainda, ó Que gracinha Eu fiquei encantada Quando eu vi Ó Ai eu abri E vi que tinha isso aqui, ó Esse mimo aqui Dessa escovinha E claro que eu vou ficar pra mim, né, gente Porque eu trabalho com isso aqui Eu dou pra cliente uma escovinha Mas eu tenho outras separadas Não é essa Eu achei uma graça Aí mandaram um negócio desse de olho Que isso aqui não adianta ficar pra mim Não tem o que fazer Isso aqui realmente é pra tampar aqui, ó E proteger essa parte aqui do olho da cliente E isolar esses cílios aqui também de baixo Ai ganhei isso aqui de mimo Tô apaixonada Mais uma coisa que eu vou mostrar pra vocês Ai, ainda veio essa cartinha aqui, ó Essa cartinha é uma graça Ai, tô ofegante Meu Deus do céu Tá brabo hoje, hein, gente Ó, gente Essa cartinha Aí atrás também tá escrito Eu não consegui entender 100% Se é você que escreveu Me perdoe Vamos lá Deus está cuidando De cada detalhe Não perca a fé Essa parte eu já não entendi mais A fé Vai ficar Ah, tá Não perca a fé Vai ficar tudo bem Porque o vai parece um A e um S Suificar tudo bem É isso mesmo Se cuide Ah, achei uma gracinha, cara Não é recebido não, hein, gente Mas eu tô olhando com todo carinho e amor pra vocês Mas se quiser mandar recebido Não sei o que farei Porque eu não tenho caixa postão Última coisa pra me poder parar de falar aqui Que eu tô cansando de falar Sério, tô ofegante demais É que eu fiz um chaveiro Com chá de bebê Que eu vou Nesse sábado Não sei se eu vou afirmar pra vocês Porque É uma amiga minha Mas, assim Como vai ter muitas pessoas Que eu não conheço lá Então eu vou ficar muito sem graça De gravar Talvez eu grave quase nada Pra vocês Aí, filha Esse chaveirinho aqui, ó Aí, ó Fiz um macarrãozinho Com carne moída Isso aqui é queijo ralado Taquei bastante Dá pra ver, né E aí Tô assistindo minha novelinha Esperar só que eu chegar Vou mostrar pra vocês Bem rapidinho Não vou enrolar muito Não é compra do mês Na reposição Eu acho que a gente Não vai fazer compra do mês Não queremos fazer compra do mês Nem tão cedo Porque a gente tá bem assustado Com o valor Mesmo a gente ter pego promoção A gente gastou Tipo quase 300 reais Só com essas coisinhas aqui E tipo assim, gente Já fizemos compra do mês Já fizemos compra completa do mês Com 300 e poucos reais Pra vocês verem como que tá hoje em dia Isso aqui é bagunça Ignorem Tá Lá também, ó É bagunça Tá vendo Eu vou arrumar depois Tá bagunça danada Ai, não quero nem lembrar Vamos começar Por aqui, gente Ó, isso aqui não vai estar no valor Que eu vou falar pra vocês Mas já vou mostrar Eu tenho uma encomenda De doces enorme Pra amanhã E sexto e sábado Por isso que eu acho que Eu não vou conseguir gravar muito Pra vocês Mostrando fazer alguma coisa Que eu tô bem atolada de coisa Essa semana Mas vamos lá Comprei essa barra aqui, ó Primeira barra que eu compro Desse tamanho De 2,1kg Comprei esse aqui Laço pra poder fazer Encomenda Qualquer coisa Depois eu mostro pra vocês Quando tiver pronto Comprei maçã Porque a cliente pediu Maçã de chocolate Eu comprei um saquinho E meio é pra cliente E a outra metade aqui É pra gente consumir mesmo Aqui em casa, tá? E é isso Aqui eu comprei uva Tô comendo bastante uvinha Esses dias Pretendo higienizar hoje Essas uvas Colocar na água sanitária Tá bom? Essa uvinha aqui E meu tomate Pretendo higienizar Mas o que eu comprei no mercado Foi daqui pra lá, ó Daqui pra lá, ó Mais pão gelado mesmo Aí uva Tá vendo? E aqui esse biscoito Comprei que deu vontade De comer mesmo Esses cheats Mas tava 16 reais Bem caro Mas comprei Lasanha Compramos 3 Porque Tava lá Leve 3 A gente paga 2 A gente comprou Entendeu, gente? Aí, ó Tá vendo? Pegamos uma bolanhesa E 2 de frango Que a gente consome bastante Né? Assim, na verdade A gente consome mais na correria Bastante não Tá? Peguei aqui Esse frango a passarinho Que faz muito tempo Que a gente não compra Por realmente Ter aumentado o valor Ter ido pra 15 reais 20 reais Um saquinho pequenininho De frango a passarinho, né? Tanto que um frango desse De outra marca Tava 20 reais Aí eu comprei Porque tava 7 e pouco Uma caixa de hambúrguer Que a gente não fica sem Porque numa correria aí Eu faço rapidinho Tá pronto Frango Tava 13 e pouco Essa marca eu não usei Mas eu falei pra Nilce Que frango é tudo frango Pra mim Entendeu? E aí Comprei esse aqui, ó Só aquele filezinho De peito, sabe? Que eu acho ele Que tem muito Muito negócio estranho nele Muita, sei lá Gordura Não sei como é que fala Aí compramos 3 quilos De peito de frango, tá? Aqui compramos Esse nuggetzinho de cheddar Que é uma delícia Com queijo, né? Aqui, carré Eu comprei bastante Coisa diferente Pra poder dar uma Diferenciada mesmo Na comida Porque a gente tem Comido muito frango, gente Muito frango 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 E se enjoo, tá? E aí Carne moída também Aí eu comprei Pra diferenciar Carré, ó Veio 4 Dá pra 4 refeições aqui Aqui Essa carne A gente comprou Não deu esse valor aqui Eu acho Acho que não deu, não Porque foi 2 quilos e pouco Aqui tá 40 reais Tá vendo? Praticamente O valor do quilo Mas a gente pagou 33,90 O quilo na promoção Porque aqui tá o valor normal E compramos 2 quilos e Quase 2, é 2,5 quilos Olha a quantidade de carne, gente Seria difícil até Pra poder levantar E eu e o Nilson Estavam com muita vontade De comer um bife Com batata frita E faz tempo Que a gente não compra pra isso Aproveitei e comprei Esse aqui Que a gente vai comer Bastante esses dias Pra finalizar Comprei essas duas barrinhas Essa aqui Que eu nunca comi Comprei pra experimentar Que eu sou dessas Eu gosto de experimentar As coisas Aí eu comprei Tá vendo? Clássico Tava 5 e pouco, gente Essa aqui Essa aqui também De 5 e pouco Já detonamos Eu e o Nilson Sobrou só essa aqui Que eu vou comer Mais tarde Vamos ver agora O valor que deu, né? Deixa eu ver se eu acho aqui, gente O valor total Ai, já achei Pera aí Ó, aqui, ó 243,44 Olha isso Sendo que no valor bruto Tinha dado 298 Enfim Nós tínhamos quase 300 reais Pra essas coisinhas aqui, ó Entendeu? Três sacolinhas Deu isso aqui Mas foram essas coisinhas Que a gente comprou Vou guardar essas coisas No congelador Não vou nem filmar pra vocês não Porque a coisa vem rara Não vou nem filmar pra vocês não Tinha da água Não vou nem filmar pra vocês não Tinha da água Tinha da água Olha, deixa eu mostrar pra vocês Eu cortei aqui pra bife Pra hoje Nossa janta, minha de milso e amanhã Almoço, tá? Não cortei muito Aqui, as duas que eu mostrei Pra vocês, eu coloquei na água Com cloro E bicarbonato, deixei de molho Meia hora e aí higienizei com água Pra poder matar a bactéria, essas coisas Era pra ter colocado isso aqui, mas eu esqueci Vou ter que lavar com sabão bem lavado Ih, gente, essa baguncinha aqui Ignora, mas já dei a limpadinha na louça Falta só aquela panela que tá de molho Porque tem um negócio agarrado brabo nela Aqui tô fazendo um bife Coloquei uma cebolinha Ih, gente Vou nem mostrar muito porque o gão tá meio sujo Ali tá fazendo batata E é isso, né? Aqui Aqui no congelador Eu coloquei as porções de carne Ó, uma, duas, três É outra carne moída, tá? Aí fiz três porções de carne Essa aqui tem mais Porque se a gente fizer churrasco Tem dois pedaços de carne Aí dá pra mim e pra Nilson de boa E lá as duas porções pequenas Pra poder fazer bife Assim, no dia a dia, né? Mas é isso Vou fazer aqui o almocinho Quando estiver pronto eu mostro pra vocês Olha isso, minha gente Tá prontinho Comidinha, batatinha frita Olha o barulho Muito boa Muito profante Fritei no óleo mesmo Tem um saco de batata Dentro do congelador Congelada Mas a marca que Nilson comprou É bem ruim mesmo Mas mesmo assim a gente tá comendo Só que como hoje eu preferi Fazer um bifezinho, né? Aí eu fiz a batata mesmo natural Fica mais gostosa Aí, ó Bifezinho pra mim Arrozinho Feijão O do Nilson tá ali Falta só fritar a batatinha pra ele Mais pra quando ele estiver chegando, né? Que aí fica fresquinho Gente, eu tenho salada Mas não vou colocar Porque eu tô afim de comer só isso aqui, ó Prato tradicional mesmo Arroz, feijão Bife e batata Bom dia Tô aqui no dia seguinte E dei uma arrumadinha aqui na casa já Tá uma arrumadinha bem por cima mesmo Porque hoje eu vou tirar pra fazer Uns 18 porta-retrato de chocolate Mas só à tarde Depois que o Nilson sair pra trabalhar Ele vai vir, né? Pra almoçar, descansar E depois que ele sair Eu vou fazer lá pras 4 horas Eu pretendo terminar até a noite Então é isso Já dei uma arrumadinha assim Bem por cima mesmo Pra cá, gente Eu varri o chão Aí, ó Lavei louça Limpei isso aqui Isso aqui é baguncinha Dali eu vou levar pra casa da minha mãe Isso aqui eu vou colocar em pote Guardar na geladeira Porque tá quase vencendo E eu Deixa eu contar um defeito meu pra vocês Que demorou, mas eu descobri É que o meu defeito, gente É que eu sou muito impulsiva Tipo assim Eu tinha uma encomenda de doce Eu já aproveitei O que que é isso aqui? Achei que fosse um bicho Aproveitei pra poder comprar Nem mais coisas Achando que Ah, como eu já tô trabalhando com doce Vou comprar outras coisas Que eu vou divulgar pra ter Acabou, gente Que eu fiquei tão corrida E tanta coisa que eu trabalho Que eu não tive mais tempo De divulgar Esses doces E os doces que eu trabalho As encomendas que eu tô tendo de doce É de clientes que já faziam comigo antes Entendeu, gente? Aí eu tô pegando Porque, ó Tô precisando, né? De dinhinho extra Aí foi isso que aconteceu Isso aqui eu comprei No calor do momento Não precisava ter comprado Não tinha encomenda Disso pra comprar Mas eu comprei E eu comprei aqui logo Sacão grandão O que acontece? Falta pouco pra vencer Eu e o Nilson Vamos tentar comprar Açaí de 5 litros, sabe? Que a gente vai comer Esse aqui até desecherga Vamos comer mesmo, gente Amendoim E esse aqui também é amendoim Deixa eu ver Acho que dá pra fazer Bem paçoca com isso aqui, gente Ó, torrado e moído Vou bem mandar pra minha avó Depois que ela que arrasa nisso E aqui tá assim Tô aqui fazendo Um arrozinho Já limpei o fogão Fazendo um arrozinho branco Um arrozinho branco